Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal com o Bernardo Nunes de Automobilista 2 Agora acelerando o BMW M8 na pista de Silverstone Nibu da IA está em 105 com agressividade em 80% Mesma configuração da corrida do Corvette em Spa Ou seja, vou sofrer para acompanhar a IA É aí que está a diversão A configuração do carro também é a mesma coisa, só reduzir Controle de tração para carro É isso aí Vamos ver o que dá para fazer aqui Esse carito aqui Opa Lembrando aí, só não esqueça, se inscreve no canal, que seja a frente do YouTube, é de grátis Vamos para cima da turma Porra Esse pô do sol Do Automobilista 2 é muito bonito É aí que eu estou com o gráfico no baixo Olha Nossa, o pô do sol A questão do clima aqui do jogo é muito da hora Neblina, par de chuva Eu queria fazer uma coisa na neblina com chuva A carroça aqui não aguenta. Quando eu trocar de coisa, quem sabe, né? O bloco está... Começando a baixar os preços de placa de vinho, quem sabe? Só não. Sorte que o Porsche é meio ruimzinho de arrancada. Já, já era um pedido do Porsche. Freio, freio, freio. É, o cara do Porsche ficou bravo. Vai pra cima, mano. Deve sair minha. Vai lá, Corvette. Eu vou mergulhar aqui. Isso aí. Vamos na caça da M8. Essa curva aqui, eu sempre vou mal nela. Por muito tempo. Opa, opa, opa. Quase rodei. Só acho que nesse trecho dessas curvas aqui, eu consigo tirar um dedo. Só acho que nesse trecho dessas curvas aqui, eu consigo tirar um dedo. Vou sair bem. Já embuti na M8. Vamos no vácuo. São duas M8. Vai dar ruim. Três calos. Vamos lá da lado aqui. Primeirinha. Caraca, velho. Como que deu certo isso, eu não sei. Mas deu certo. Ah, freio demais. Não é que dá pra não rodar dessa vez aqui. Mas é que eu não rodei, né? Foi fácil. Vai ser difícil chegar nesse pessoal aí da frente, hein? Eles estão andando demais. Mas vamos tentar. O problema é que já está começando a gastar o pneu, né? Principalmente o dianteiro esquerdo, que é o pneu de apoio nessa pista. Só três décimo mais rápido, cara. Aí não vai dar, né? É andar uns 58,5 para menos. Vai ir bem aqui. Caramba, não reduziu. Perdei para reduzir para quarta e o câmbio não respondeu. Sorte que deu certo para fazer a curva. Agora sabemos que dá para fazer de quinta, a primeira curva. Aí, daí eu erro aqui. E aí, daí eu erro aqui. Não desce mais lento ainda, também aquele erro lá, custou muito tempo. Devagarzinho vamos se aproximando. Vamos bater em ninguém, cara. Vou até fazer aberto aqui. Tá, eu perco tempo demais aqui. Acho que eu devo estar perdendo fácil sair com 7 e 10, que é muito grande a diferença da minha saída para a saída da IA. Ah, pneu. Tá ficando cada vez mais difícil de fazer as curas. E aqui é onde eu tenho a vantagem. Opa, não fui mal. Tô tozinho para ficar esperto. Ué, acabou. Nossa, até tinha esquecido que estava no final. Me empolguei tentando passar o Porsche e o outro M8. Eu nem vi que posição que nós terminamos. 14º acho que é a mesma posição em Spa com Corvette, né? Ficamos na faixa de 58,3. Até que não está tão ruim com carro praticamente padrão. Olha aqui, véi. 56,9. 56,9. É, mano, a IA estava rápida, hein? Enfim, foi da hora a corrida. Curti. Corrida difícil, mas legal. Corrida assim com a IA com nível alto. Fica mais legal quando é corrida de 20 minutos, 30, com pitch. Fica bem interessante. Então eu vou ficando por aqui. Falou. Fui. 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 O que é isso?